Fala meus amigos, beleza? Tô aqui com o meu amigo Thiago Trampou aí um mês aqui com o carro alugado da Localiza, Fiat Argo, 2023 Vamos tá mostrando pra vocês aí quanto ele rodou, quanto ele gastou, o que ele achou, né? Chegou o grande dia, se não me engano foi 30 dias? Você pegou? 35 dias, ó Vamos tá devolvendo o carro aqui E já vamos alertar a rapaziada aí que quer alugar um carro Saber quanto que paga Como que é, né? Ó, ele pegou esse carro, ele tava com 27 mil rodado E agora já tá com 30 mil rodado, então ele rodou 7 mil, beleza? A gente já, mas já queria alertar vocês sobre os KM, né? Porque no caso você acabou passando quanto? Senta aqui do lado da vida Já vou me apresentar pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Almeida Sou motorista de aplicativo há 4 anos Nesse canal eu mostro a rotina de motorista aqui com o carro próprio E de vez em quando mostro as histórias assim como do meu amigo Thiago Então você falou que rodou quanto a mais? 1.544 KM Ah rapaziada Só que dividido Ele rodou aqui ó, 1.544 KM Aí ele paga por KM excedente 50 centavos Então ele vai tá pagando 772 Como eu falei Thiago é iniciante, ele tem o que? Dois meses de aplicativo, né? Então como ele pegou o carro agora É normal que ele ainda tava batendo muita lata Ainda tava se adaptando, né? Que até então ele só pegava o carro de final de semana E era KM livre, né? Aí começou agora o KM controlado E tipo dá muito... É outra forma de trabalhar, né? Que nem eu, por exemplo, trabalho por tempo, né? Por tempo o KM estando ali mais ou menos legal Trabalho por tempo Foi assim que eu passei pra ele também Só que pra carro alugado e quilometrado KM Vai pelo KM porque... Quem trabalha aí com KM limitado, né? Aí é outra forma de trabalhar São 200 KM por dia E eu acabei... Tinha dia que eu cheguei na casa dos 300 KM 340 KM Comecei, mandava mensagem direto, né? Falando que ela bateu no lata Tipo ia pra zona sul, batia lata Agora já tá trabalhando bem melhor E também porque ele trabalhou muito focado Muito focado, galera Muito focado Fez 11 mil, né? 11 mil e 149 Olha, vamos tá mostrando os ganhos deles aqui Foi muito bem Só metra 8, né? Era 8 E o moleque... Ó, o moleque trampou, mano Trampou Ele trabalha de CLT, né? Aí pegou um mês de férias e foi pra dentro Foi pra dentro Não tinha tempo ruim E ainda teve tempo de folgar, né? Folgou Folgou até demais Folgou até demais Mesmo assim, mano Eu dei os parabéns Foi muito bem Muito bem mesmo Pra você fazer esse valor Você tem que tá bem focado Ainda foi pra praia Foi pro parque aquático Teve dias que ficou em casa com a esposa Com a família Então soube trabalhar E folgar também Descansar Que é necessário, né? Vou mostrar já já o ganho dele aqui Queria saber sua opinião O que você achou aí Sobre o carro alugado Sobre a localiza É bom É bom Só que é tipo assim Pra quem quer ganhar muito Tem uma meta alta, né? É KM quilometrado É ruim, né? Não compensa Não compensa Porque querendo ou não Quem tá há muito tempo aí Nessa luta já sabe Infelizmente vai ter dia Que você vai ter que passar dos 300 KM Exatamente E 200 KM você consegue chegar na casa dos 400 450 KM Mas já aproximando perto da sua casa E sua meta era 500 reais, né? Era 500 Mas no final de semana Ele teve dia que ele fez 600 Ou seja, dia que fez 800 Sim Teve dia que pegou dias bons ali Que ele puxou mais, né? Assim como teve dias mais fracos Você fez só 300 também Exatamente Tem que ser pena Principalmente esses últimos dias aqui Essa última semana Hoje é dia 30, né? Hoje é o último dia do mês Mesmo assim, galera Tem dias que é embaçado E a Uber também paga muito mal pelo KM, né? Muito mal Tem corrida aqui, meu É osso Mas é isso Vou mostrar aqui pra vocês Aqui na tela do celular Abre aí pra mim, por favor Celular, lá aí E são 6.000 KM, né? São 6.000 KM Desses 6.000 KM Você dividiu 1.200 por semana, né? 5.000, não São 5.000 KM 5.000? 5.000 KM 5.000 KM 5.000 dividido Por 4 Por 4 Dá 1.250 2.250 Aí você dividiu por 6 Dividiu por 6 Por causa da folga Daria 208 KM Isso aqui é o que ele teria pra rodar, rapaziada Fogando um dia na semana 208 KM É muito pouco Porque no começo ali A gente não parou pra fazer essas contas Mas já alertando você Que viu o vídeo Ou pretende alugar Tá chegando aqui Pretende alugar Você tem que ficar bem ligeiro com isso Pra quem quer rodar De 8 a 10 horinhas Vai de 8 a 9 horas Você quer rodar pouco Você quer rodar pouco Compensa É o suficiente Agora se você quer Fazer um valor diferenciado, né? Aquele mesmo Trabalhar bem mesmo Aí é muito pouco Muito pouco mesmo Então você rodou 7.000 KM Praticamente 7.000 KM 7.000 KM Eu vou mostrar os ganhos aí Pra rapazela Tá com o aplicativo aí Eu vou mostrar aqui No aplicativo da Uber Ele fez Uber, né? Deu prioridade pra Uber Que bateu promoção E tudo mais Mas também fez um pouquinho De 9 a 9 1 a 5, 6, 9 drive, né? Tá mostrando aqui Direto da tela dele Enquanto ele vai Localizando os ganhos deles aqui Vou só mostrar pra vocês Falar pra vocês O quanto que ele pagou, né? Foi quanto? 2.479 2.479 O plano de 35 dias? Isso 35 dias KM limitado Como eu falei pra vocês, tá? Porém 2.479 Durante 30 dias Esses 5 dias Por mais que a ASARP Coloca o mínimo de dias Pra você pegar Que é 35 dias Esses 5 dias São descontados A parte Você tem que pagar Os 5 dias Fora os 2.479 Desconta logo no começo ali, né? E desconta 3 Como eu peguei dia 27 Descontou 3 diárias 3 diárias Você já fica negativo Do saldo ali na Uber Já fica negativo Certo Já começa Já correndo atrás Do prejuízo Então tem que ficar esperto Com isso aí, galera Que a gente tá mostrando Como que é A prática, viu? Acabou de ficar o mês todo Teve vídeo no canal Ele trabalhando comigo E a gente vai mostrar Os ganhos deles aqui Estão mostrando a prática Como que é a vida real Aqui, ó Novembro de 2023 5h50 da tarde Vamos mostrar a realidade Tá bom? Então já fica esse alerta Se você pensa Em ter um ganho alto Ganho diferenciado, meu O KM Limitado Você vai sofrer um pouquinho Aqui em São Paulo, né? A gente tá falando aqui Da nossa cidade São Paulo Tá aí com os ganhos aí? Tô Só aqui, tipo Aqui já tá contando Uma merrequinha daqui E daqui Tá, então Vamos começar aqui Do dia 28, né? Que foi o seu primeiro dia Sim Dia 28, é isso? Exatamente Dia 28 foi no sábado Esse eu trabalhei Vamos ver aqui, ó Esse dia Eu trabalhei 117 na Uber Porém, fiz 254 na 99 Vou mostrar tudo da Uber Depois a gente mostra da 99 Tá, calma aí Próxima mais um pouco aqui, por favor Vou pegar aqui Ó Aí aqui já foi a segunda semana Segunda semana De terça a sábado De terça a sábado Isso 1873 Isso foi o dia que a gente foi pra praia? Não Não Essa semana Aqui já foi uma semana muito bem trabalhada já Isso aqui, galera Fora da 99, tá? A gente já mostrou da 99 depois Aqui já é a segunda semana Olha essa semana, rapaziada Pra um cara que é iniciante Fogou na terça Segunda a gente trabalhou um pouquinho Segunda é rodízio, né? A gente foi pra praia Segunda tem uma limitação ainda 2.735 O resultado muito bom Terceira Muito bom Agora essa Não, é a próxima, né? 1.647 Essa eu foguei um pouquinho Essa foi a da praia, ó Trabalhou Fogou 4 dias? 4 dias Foi bemzão, mano Foi bemzão Que nem eu falei Meus parabéns, mano Meus parabéns E essa semana? O cara foi focado Mas é assim, mano Que nem Antes de mostrar essa terceira semana Eu vou falar o caso dele Ele tá Ele quer comprar o carro dele Tá correndo atrás dos sonhos deles Entendeu? Então ele tá correndo atrás, meu Tá correndo atrás E tá certinho, mano Tá de parabéns Como eu falei várias vezes Você tá de parabéns E... Continuar assim, mano Ano que vem Trabalhando certinho Você vai estar com seu carro, mano Se Deus quiser E assim A semana A semana anterior Que é essa que a gente mostrou pra vocês Ela foi abaixo Mas A semana seguinte Já arrepiei pra começar Agora Olha essa semana, rapaziada Eu falei Tira o chapéu aqui, ó Olha só O iniciante, hein, galera 3.280, meu Aqui você focou só na Uber, né? Só na Uber Ó, 73 horas Ó, bateu promoção Ganhou caixinha Foi muito bem, velho Muito bem mesmo E aqui E tipo A cada dia Você tava melhorando mais seus ganhos Tava batendo menos lata, né? E aqui é essa semana, no caso E teve esses dois dias Que eu trabalhei E aqui você já tava Tipo, já com o KM Já Estorataço, né? Estorataço Então por isso que ele Trabalhou com o Fred De mão puxada Trabalhou três dias Hoje fez Cris, você falou Você fez 11 reais Porque tava negativo, né? Tava negativo Então fez dois dias Mano, foi muito bem Parabéns, mano Parabéns, mano Então, mano Dá pra ganhar dinheiro? Dá Agora Vou te perguntar É fácil? Não Não é fácil A Uber é meia ladrona, assim? Com certeza A Uber mente no tempo Mente no KM Mas você consegue tirar seu dinheiro Você tem que tentar ser mais esperto Do que ela, né? Porque, como a gente tava comentando O algoritmo da Uber Ele faz tudo pra Prejudicar o motorista Tirar vantagem em cima do motorista Parece tipo Caso de aposta, né? Então Tem que tentar ali Ludibriar ali Tentar Mas dá pra você ganhar seu dinheiro Isso é claro Mostrar aqui na prática Aqui, ó Iniciante Dois meses de aplicativo Tomei muito cuidado Com o KM Como eu falei pra vocês Você que pensa em alugar A gente mostrou o preço Tem outro vídeo no canal também Mostrando como faz pra alugar Como faz pra alugar Você que não tem Limite de cartão de crédito Tem um dinheirinho sobrando livre Você pode estar Colocando o limite No cartão e alugar Beleza? E você pega aí Um carro 2023 O valor é muito alto, tá rapaziada? O valor é muito alto E Que nem a gente foi Semana retrasada A gente foi lá tentar alugar Financiar um carro, né? Só que infelizmente Não aprovou, galera Então a saída que ele tem É alugar Infelizmente Acabei de limpar o nome Acabou de limpar o nome Qual que é o seu plano aí? Fala aí pra galera Cara Graças a Deus Apareceu uma oportunidade De eu estar pegando Um carrinho Um quilômetro Livre A partir de sábado Se esforçar e focar Dá pra sim Dá pra chegar E eu te falei também Que esse é o mês bom, né? Não é o ano todo assim Mas Ele já tirou a conclusão dele Que é Meu Você trabalha ali Vai Você ganha seus R$1.800 por mês Ele viu Que em uma semana Ele faz isso livre Por isso que eu optei Pelo KM livre Particular Porque eu sei que No meio do ano Março, abril Como vai ser fraco Ali você vai ter que bater lá Qual o nome do rapaz lá Que vai alugar pra você? É Andrei Andrei Um abraço aí pro Andrei Beleza? O Sebastião Que indicou, né? Que entrou em contato Exatamente E Sábado, né? Sábado eu vou até lá Com você lá também Vamos estar pegando o carro Sábado a gente vai estar pegando o carrinho aí Não é pra pegar o carro E vai trabalhar Vai arrepiar, meu Tá correndo atrás do senhor dele Ano que vem Se Deus quiser Eu compro dele Certo? E é isso E me mandar marcha E já deu tudo certo Sim Graças a Deus Foi uma experiência Boa E que nem quando você Quando ele chegou em mim lá E perguntou Uns dois meses atrás, né? Mas você tava pensando Tava começando a vir Chegando e me perguntei Falei, ó, mano Eu ganho isso aqui, ó Mas não é fácil Isso é difícil Aí ele gostou Viu na prática Como que é Que não é fácil É suado Mas você é recompensado Porque você trabalha pros outros, meu Você trabalha pros outros Você vai se matar ali Você vai ter seus 1800, 1700 Pra nós que não estudou, né? Se você é um engenheiro Um advogado Aí outras ideias Agora Pra nós aí que não estudou Povão A realidade é essa Vou mostrar o carro aqui pra vocês de novo Tem outras categorias, tá? Tem a categoria mais baratinha também Que é uns 200 reais Mais barato Tem a Comfort Que é um pouco mais caro Esse é o carro Calma aí Esse é o carro Esse é o carro Aí rapaziada Já devolvemos o ar Já estamos aqui com o verso Aqui pra ir embora E esse foi o valor que ele pagou Acabou pagando até menos Saiu 420, tá? É... Descontou alguns km Descontou 12 reais do dia de hoje E que mais? Combustível Combustível que eu completei o carro Certo Então sai isso aqui, ó 420 foi o que ele pagou a mais Aí sobre o calção Calção Vão te devolver Vão te devolver em até 20 dias, né? Vão te devolver em até 20 dias 20 dias Aí falando de preferência Unidas Aí não tem, galera Não tem nenhuma preferência A gente vê nesse aqui Que era o mais próximo mesmo E esse aqui no caso Acho que você paga um pouquinho mais barato Mas porém No que eu Que eu ouço falar assim Da rapaziada aí A Unidas tem um carro Um pouco melhor Certo? Aí vamos Vamos pras contas aqui Que a gente esqueceu de falar O quanto mais ou menos De combustível ele gastou Tá? Coloca aí na tela aí, Thiago Mostra aqui pro rapaziada Isso aqui foi o que ele fez bruto Aí vamos descontar Quanto de aluguel Descontar o aluguel aí O aluguel 2 479 E agora Você disse que trabalhou em média Uns 23 dias, certo? 23 dias Aí a gente vai chutar alto, galera Que ele gastou no máximo Um dia só foi 120 Mas sempre era menos de 100, né? Menos de 100 108, 90, 80 Então a gente vai chutar alto Vamos chutar 2,5 de combustível aí Aí você coloca aí 2,5 de combustível 2,5 de combustível Aí que sobrou o livro pra ele No mês foi isso aqui, ó 6.170 Lembrando Que isso aqui ele trabalhou Focadão Focadão Se você trabalhar menos Você vai ganhar menos, né? Certo, rapaziada? Então acho que tiramos Todas as dúvidas aí Se tiver mais alguma dúvida Você deixa nos comentários, tá? E eu não tô querendo aqui Influenciar ninguém A ser Uber ou não Tá bom? Foi uma saída que o meu amigo Usou Que eu usei Assim como vários amigos Usaram E assim como teve amigos também Que entraram na Uber E não deu certo Então não acho que isso aqui Vai resolver todos os seus problemas Tá bom? Tem curiosidade? É Você tem curiosidade? Você vem aqui na Localiza Você vem na Unidas Você vem no... Qualquer locador aí Aluga um carro Se você tiver um carro na garagem Faça você mesmo O seu próprio teste, tá bom? Quem vai dizer se é bom ou ruim São suas próprias experiências Tá bom? Então muito obrigado pra você Que acompanhou até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau